Olá, para você que está procurando um curso de engenharia e quer conhecer um pouco mais da engenharia de produção, nesse vídeo nós vamos trazer então algumas características e algumas especificidades do nosso curso de engenharia de produção. Eu sou o professor Mário Melo, eu faço parte do departamento de engenharia de produção e sistemas da Universidade Federal de Santa Maria e por consequência sou professor no curso de engenharia de produção. Mas então, o que é a engenharia de produção, o que compete a engenharia de produção? Imaginemos os sistemas produtivos nas organizações, nas empresas, desde o projeto, a implementação, a operação, a manutenção, a busca constante da melhoria contínua, até a avaliação do resultado, são etapas macros que acontecem dentro das organizações e que o engenheiro de produção atua. Então, peguemos, por exemplo, a questão da busca constante da melhoria contínua. Se a gente for falar assim, a engenharia de produção pode ter um DNA, talvez esse seja o DNA da engenharia de produção, porque o engenheiro de produção constantemente busca reduzir e eliminar desperdícios, com isso ele reduz custos, melhora a produtividade, melhora a capacidade dos processos produtivos e lá no final, melhora, por consequência, a rentabilidade da empresa. Então, essas etapas são onde o engenheiro de produção atua dentro das organizações, buscando sempre a melhoria contínua dos processos e isso vai gerar, então, uma redução de custos e, consequentemente, uma melhor lucratividade para a empresa. Bom, no nosso curso, que é um dos melhores cursos do Brasil, o MEC faz constantes avaliações dos cursos e, recentemente, num dos critérios de avaliação, que é a prova do ENAD, onde os egressos do curso de engenharia de produção fazem essa prova, o nosso curso atingiu a nota máxima por essa avaliação, por esse critério utilizado pelo MEC. Então, vejam a qualidade do nosso curso e isso é uma garantia para vocês que futuramente vão ingressar no curso pela qualidade que o curso apresenta. Nossos professores são todos qualificados, de extrema experiência dentro da sua área de atuação, muitos possuem cursos no exterior, participam de grandes projetos dentro da UFSM e isso garante a qualidade do curso. Então, vocês, ingressando no nosso curso de engenharia de produção, certamente, tenham um aprendizado de melhor qualidade. Bom, as disciplinas que existem no nosso curso são disciplinas, muitas delas voltadas tecnicamente à formação do engenheiro de produção, claro, tem disciplinas das ciências exatas, disciplinas bem focadas nos sistemas produtivos para a formação do engenheiro de produção e, além dessas, para complementar a formação completa do engenheiro, nós temos disciplinas como empreendedorismo, sistemas de qualidade, sistemas de gestão, ergonomia e segurança do trabalho. Então, se vocês analisarem aquilo que eu falei antes dos vários processos que o engenheiro de produção atua, essas disciplinas dão uma formação completa para o engenheiro de produção poder atuar dentro de todos os processos produtivos dentro das organizações. Então, essa formação completa vai proporcionar a vocês, futuros engenheiros de produção, ter uma visão sistêmica que é necessária para o engenheiro de produção para poder sempre avaliar e buscar a melhoria contínua dos processos. Dentro das disciplinas, então, vocês vão aprender essa parte mais técnica, mas, para complementar isso, eu trouxe aqui três eixos que vocês podem participar, além de cursar as disciplinas, que nós temos no nosso curso de engenharia de produção. Então, por exemplo, você pode se agregar a grupos de pesquisa, nós temos vários grupos de pesquisa dentro do curso de engenharia de produção, nós temos um laboratório que faz medições e calibrações de equipamentos, então, também o acadêmico da engenharia de produção pode se agregar a esse laboratório, e nós temos também uma empresa júnior. A empresa júnior trabalha diretamente com as empresas da cidade e da região, oferecendo trabalhos de consultoria, de melhoria de processos, e isso é uma formação muito importante para o engenheiro de produção. Então, enquanto vocês cursam as disciplinas e tem lá todos os conteúdos que são passados pelos professores, além disso, vocês podem participar desses projetos e isso facilita o aprendizado de vocês na prática. Então, essas três alternativas que eu dei para vocês são possíveis para os acadêmicos da engenharia de produção. Bom, queria, então, para finalizar, deixar novamente o convite aqui para vocês se inscreverem, participarem dos processos seletivos que a UFSM faz, convidá-los a conhecer mais sobre o curso de engenharia de produção, no site da UFSM tem mais informações sobre o curso de engenharia de produção, e espero revê-los, então, num futuro próximo aí dentro do nosso curso. Abraço a todos e sucesso aí na escolha, na boa escolha de vocês, e tomara que seja pelo nosso curso de engenharia de produção. Abraço! Abraço! Abraço!